O que imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma transatena O que você me falou Dói no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Dá pra esquecer a emoção Que eu senti por você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que Fortaleck me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Caixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Caixão por paixão Sou brasileiro Sou brasileiro Com muito ouvido Com muito amor Não dá pra esquecer a emoção Que eu senti por você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por sonho Beijo por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Por amor Alegre Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Muito obrigado Eu sou brasileiro Com muito orgulho Com muito amor Obrigado